Música Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sesc, educação que conduz para o futuro. Claro, no Shopping Três Lagoas. TVC Agora. Olá, sejam todos bem-vindos ao TVC Agora, o telejornal que traz as notícias da nossa cidade. TVC Agora é de Três Lagoas. Fique bem informado e vem conosco, o seu Israel Espíndola. E eu sou Mari Verdun. Muito bom dia. Muito bom dia, meu amigo. E obrigado pela companhia neste horário, dona Mari Verdun e você de casa. Isso mesmo, muito bom dia para você que nos acompanha agora no seu horário de almoço e também na reprise no final da tarde, não é mesmo? Até eu assisti. Você assistiu? Sim. Ontem eu comecei a assistir, mas passou uma pessoa lá na sala onde eu estava e aí desligou a TV. Eu estava assistindo eu, entendeu? Mas assim, depois eu te conto nos bastidores quem é. Vamos então para mais um TVC desta quinta-feira. Quinta-feira já é 4. Nossa. 4 de janeiro. Já é véspera de sexta. É, hoje é o dia que você mais gosta ainda ou o ano mudou e você não gosta mais da quinta? Boa pergunta. É, eu estou vendo que você está meio cabisbaixo, né? Será que eu perdi um encanto? Da quinta? Não é, eu acho que você está doido para que chegue a sexta logo para você começar a próxima semana com tudo. Pode ser também. Pode ser isso, né? Pode ser também. Bom, chega de conversa e vamos aos destaques do programa de hoje. Criançada em casa é preciso de cuidados, né gente? Para evitar acidentes domésticos, Israel Espírito. Verdade. Daqui a pouco vem uma matéria sobre isso. Porque agora quem chega com o seu destaque é ele, nosso repórter Emerson Willian. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora, economista da Dicas de Investimentos para o ano de 2024. Já, já você acompanha a reportagem completa. No setor policial, vamos falar de um problema recorrente na BR-262, no trecho de Três Lagoas a Campo Grande. Não, não estou falando de acidentes. Não, não estou falando de buracos. Não, não estou falando também do trânsito congestionado. Estou falando das carretas, bi e tri-trem que pegam fogo. Ontem à tarde, mais uma. Graças a Deus, ninguém se feriu. Mas o problema é para quem transita na BR. Alfredo Neto e seu destaque. Pois, Zé Israel, quase sete horas de espera foi o que causou o transtorno para os usuários da BR-262 após mais uma carreta pegar fogo, após pane mecânica. Os motoristas que utilizavam acabaram tendo que esperar o trabalho de combate aos incêndios e também a remoção dos veículos. Daqui a pouco, todos os detalhes desse transtorno para usuários da BR-262 após mais um incêndio em caminhão na rodovia já difamada por conta dos trágicos acidentes. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada. E olha, hoje tem TV Sem Emprego. E, gente, olha só, Casa do Trabalhador começa com 2024 com várias vagas de emprego, viu? Então, se você está aí querendo começar a trabalhar nesse ano, fique atento. Daqui a pouquinho a gente vai falar todas as oportunidades para vocês. Muito bem. Saiba como se planejarem investimentos para 2024. É imprescindível você saber planejar. Quem chega com o seu destaque agora? A repórter Ana Cristina Santos. Olá, para você que acompanha o TVC agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito de emprego em Três Lagoas. Já, já vamos falar sobre o mercado de trabalho. Tá certo, Ana. E você continua aqui com a gente, né? Porque o TVC agora só está começando. Você pode acompanhar pela rede social Facebook. Quero só ver. Acessa lá e comenta aqui com a gente. Facebook.com.br jpnewsms e facebook.com.br Tem também nosso WhatsApp, né, Israel Espíndola? Tem! Claro que tem! 3509-7500 Mande a sua mensagem de texto, mande a sua selfie, mande a sua nota de áudio, mande um pix. Um pix também. Alô, Débora! Alô, Débora! Eu estava conversando com a Débora pelo WhatsApp. Estão com um problema sério na energia elétrica lá perto da chácara... Eu até esqueci o nome da região ali. Próximo do Rio Paraná, a 15 quilômetros de Três Lagoas. Nós já estamos em contato com a companhia de energia elétrica. E a Débora mandou um vídeo pra nós aqui pelo WhatsApp falando que lá nessa região do Porto, próximo à Ilha Grande, onde eles residem, todo final de semana, acaba a luz. Não acredito! Imagina, ficar sem energia nesse calor de Três Lagoas. Chegou sexta-feira, acabou o expediente, a luz, ó, acaba! Complicado, né? Já estamos em contato com a companhia de energia elétrica pra tentar solucionar esse problema. Pra você ver que o nosso WhatsApp não é apenas pra você mandar aí a sua mensagem, o seu recado. É também pra falar dos problemas que você enfrenta na sua região. Faça assim como a Débora. Mandou um vídeo falando, Israel, aqui na região do Porto, aqui próximo à Ilha Grande, todo final de semana. E quando chove, acaba a luz. Nossa! Nos ajude! Então, nós já estamos aí tentando aí resolver esse problema. Então, ó, o WhatsApp do TVC agora é esse aqui. Fique à vontade pra mandar sua mensagem, fique à vontade pra mandar sua reclamação, fique à vontade pra mandar um abraço, pra mandar beijo. Enfim, é todo seu. Exatamente. Todo seu. Inclusive, está aí até falando, né? A gente sempre faz aqui também, você que está chegando agora, chegando em Três Lagoas, ligou a sua TV pela primeira vez, nós fazemos o TVC na rua. Você pode aí fazer reclamações do seu bairro, das ruas onde você mais transita, inclusive de terrenos baldios. É, terrenos baldios. Mas hoje, 4 de janeiro de 2024, é um dia muito especial, dona Mari, Sim. Hoje tem A Casa É Sua. E vamos falar sobre... Sobre o Dia Mundial do Braille, gente. Olha aí. Exatamente. Celebrado hoje, no dia 4, né? 4 de janeiro. É o Dia Mundial. Daqui a pouquinho você vai conferir uma matéria sobre o Dia do Braille. A linguagem pra inclusão das pessoas com pouca visão e até mesmo as pessoas cegas que utilizam dessa linguagem para se comunicar, para ler. Isso mesmo. E vem, né? Hoje já vem todas as embalagens. Na verdade, ela foi em 2018, né? Nas embalagens. Muito bem. Então, o TVC agora, desta quinta-feira, repleto de informação, repleto com a sua participação. Hoje nós iremos ter algum comentário místico sobre o ano par. Hoje, olha só, Mari Verdana. Eu gosto dessa música. Eu tô vendo. Hoje é 4 de janeiro de 2024. Calma, vai chegar a 4 do 4. Começa com 4 e termina com 4. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Nada. Não conta agora. Não conta. Você viu que não foi eu? Vai, fala agora. Nada. Briga. No final do programa, nós vamos revelar esse... Como que chama? Cabalístico. Cabalístico, meu Deus do céu, gente. Olha só. O TVC agora? Já? Já começou? Já começou. Está no ar. TVC agora. A Dog Inbox Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog Inbox, seu supermercado animal. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Para participar das nossas promoções. Para concorrer, há muitos prêmios. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Do RCN. Juntos. A gente faz a diferença. Ofertas de fim de ano Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bôlei, só R$19,99 cada. Boneca Sonho Azul, de R$99,99 por R$59,99. Cavalo Upa Upa Musical, só R$59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros, nos cartões. Ofertas de fim de ano. Lojas G. A Gigante do Celar. Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline. Móveis planejados, sob medida pra você. E da Terra. Sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Num novo endereço. Avenida Clodaldo Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial pra você. Cliente. Isso mesmo pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano tá aí. Vem aqui conferir os produtos e as novidades pra deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonito com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques pra você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor. Com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Qual é o seu jeito? Sossegado? Baladeiro? Acelerado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio. E tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede. Band FM, a sua rádio, do seu jeito. Band FM Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato. Esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Nesta quinta-feira, a mínima registrada em Três Lagoas foi 23 graus. E a máxima, gente, chega aos 36. Tempo por aqui está abafado. E tem pancadas de chuva isolada no final da tarde. Vamos dar um pulinho lá fora para vocês verem como estava o tempo hoje de manhã aqui na nossa cidade. Olha só. Parcialmente nublado, né? Muitas nuvens aqui no céu de Três Lagoas. Porém, o sol já veio com tudo. E isso torna o quê? Um dia abafado. Aquela sensação de que vai chover a qualquer momento, né? Tempo quente. Ó, folhas aqui em Três Lagoas nem se movimentam muito. Porque eu sempre falo, é muito difícil ventar aqui em Três Lagoas. E, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas das principais cidades da Costa Leste não ultrapassam os 36 graus nesta sexta-feira. Vamos conferir, então, aqui no nosso painel como que fica o tempo e a temperatura para amanhã, sexta-feira. Gente, olha só. Três Lagoas, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Brasilândia também, mínima de 24 e máxima de 36. Água clara, mínima de 23 e máxima de 35. Em Água clara, o dia começa, né? Um pouquinho mais fresquinho. Porém, faz mais calor do que aqui em Três Lagoas. Em Aparecida do Tabuado, por lá, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 33. E inocência, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Aqui, né, diante de todas as temperaturas que a gente mostra, às vezes 38, 39. Quem nos acompanha fala, Mari, tá até fresquinho, né? Não, gente, tá um clima muito abafado lá fora. Que, olha, a partir das sete horas da manhã, a gente já tava sentindo aquele calorão aqui entre as lagoas. Não é mesmo, Israel Espíndola? E como está quente, Dona Mari Verdã? E só pra fazer um complemento ainda no tempo, o IMET emitiu aí um alerta laranja para pancadas de chuva em todo o estado de Mato Grosso do Sul. E essas chuvas podem ocorrer em áreas isoladas, como a gente sempre explica. Pode, de repente, em uma área da cidade estar chovendo, outra área não. É verão, então a gente tem que tentar buscar aí uma forma de se refrescar. E por falar em janeirão, hein? Eita coisa! Período de férias e com isso a criançada está solta o dia inteiro. Mas é preciso tomar cuidado, cuidados, para que o momento de lazer não se torne tragédia. Confira as dicas na reportagem. Sim, as crianças em casa é um problema, principalmente quando estão sozinhas, né? É, às vezes os pais não conseguem estar de férias junto com as crianças e tem que deixar as crianças dentro de casa, né? Esse é o maior problema, porque as crianças gostam de brincar com fogo, as crianças gostam de subir na janela, pular a janela, pular no sofá, pular na cama, escalar guarda-roupas, né? Quem não foi criança, né, Ana? Então a gente sabe, a gente sabe de todos esses perigos, né? Mas graças a Deus a gente tem aqui, entre as lagoas, o parquinho da lagoa aqui, que é um dos pontos que a criançada se diverte. E a gente aconselha os pais que puderem, até para desestressar as crianças que ficam dentro de casa, né? É, trazer as crianças para o parquinho, trazer para brincar e interagir com seus filhos, né? Porque querendo ou não, as crianças só vão querer se aventurar por conta de desestressar, estresse, e querer se aventurar mais ainda, né? Então conversar bastante com os filhos, a questão de não brincar com fogo, não brincar com fósforo, não mexer no fogão, né? Não mexer no fogão, não procurar fazer comidas que tem o que preparar. Daí a mãe vai deixar comida, deixa comida para esquentar no micro-ondas, no forno elétrico, que é menos perigoso do que o fogão. Agora, Tenente, outro problema também é o risco de afogamento, já que estamos no verão, calor extremo, a piscina, ou até aquele improvisado ali do balde de um tanque, tem o risco? Sim, tem o risco sim, Israel. A gente sempre aconselha, né, na hora que for brincar na piscina, ter sempre a supervisão de um adulto. Sempre o adulto, ele tem que estar, ele é aquele adulto que não tem que estar ali tomando a cervejinha dele, não é aquele adulto que tem que estar ali com o zap zap ligado, não, é de olho nas crianças. Por quê? Porque a gente sabe que para um afogamento ocorrer, basta é cinco minutos de descuido. Você descuidou, a criança se aventurou, afundou, e cinco minutos é suficiente para a gente já ter um afogamento. Então, a gente sabe que tem que estar atento a todo tempo, tem que estar literalmente ali de igual, vamos dizer assim, como se fosse uma presa, que a gente está olhando ali, que a gente está ali admirando, a gente está ali de pronto emprego ali, para estar zelando por aquela criança mesmo. Bom, por um outro lado, tem aquela criança através dos bairros, que brinca na rua o dia todo, e aí nós temos um problema das abelhas migratórias, jogar pedra nos enxames também é um outro perigo recorrente, principalmente nesse período, novamente por conta do calor extremo. Então, no calor as abelhas ficam muito agitadas, né? E não só as abelhas, mas as vespas e os marimbondos também, né? E aí a molecada adora, principalmente quando vê um grupinho embaixo de uma cachopa, aquele mais esperto vai lá e joga a pedra para literalmente ver os amiguinhos correndo. O problema disso aí é que a gente sabe que tem muita gente que é alérgica. Quem nunca levou uma picada de marimbondo? É comum, é comum a gente levar. Só que para a pessoa alérgica, o principal problema é que a gente tem uma inflamação das questões das glândulas, né? E pode sim vir a travar a respiração dessa vítima que foi atingida por essa picada de abelha e ele pode morrer em questão de minutos. Obrigado, alternante Cândido, quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, pelas orientações aí e os cuidados com as crianças. Tem que deixar a criança brincar? Sim, mas sempre monitorando. E agorizado que gosta com a pedra na cachopa lá de marimbondo de abelha, pelo amor de Deus, para com isso. Faz bem para a saúde, para as lembranças, né? Faz, aí as histórias, mas para com isso. Pelo amor de Deus. Vocês querem atrair seguidores? Vai lá atrás, joga a pedra para você ver, deu, hein? Meu pai do céu. Ah, foi o marinho que eu corri. Bom, vamos de assunto. Infelizmente, nesta quinta-feira, 4 de janeiro, a música sertaneja pede uma grande estrela. João Carreiro, que fez dupla com o Capataz, morreu na capital morena. E é para lá que nós vamos agora, ao vivo, para os estúdios da CBN, porque o Gerson Vassoff esteve, inclusive, no velório. Gerson, clima triste, até porque o João Carreiro era um artista muito querido aí, não só em Campo Grande, mas no cenário nacional. Bom dia. Exatamente, Zé, bom dia para você e para todos aí de Três Lagos. A gente sabe que o João é de Mato Grosso, nascido em Cuiabá, mas ele fez toda a sua carreira aqui em Campo Grande, onde há mais aí de 24 anos ele morava e também difundia o seu jeito de ser, o seu sertanejo único. Como ele dizia, o sertanejo bruto, ele difundia esse sertanejo para todo o Brasil. Ele também quer um excelente tocador de viola, além de um grande cantor e uma personalidade extremamente importante para o sertanejo aqui no Brasil. Como você disse, eu estive agora pela manhã no velório, que foi realizado aqui em Campo Grande, na Câmara Municipal, lá no plenário, onde acontecem as nossas sessões, foi realizado, então, o velório de João Carreiro. Por lá, aconteceu por volta das 7 horas da manhã, a previsão era de durar até as 9, mas, por conta de várias pessoas que iam chegando no local, realmente o plenário ficou lotado nesta manhã, então, o velório foi acabar ali por volta das 10 horas da manhã, tá? Em cima do caixão, a cruz, o chapéu com a cruz, que era esse símbolo do João Carreiro. Quem assistia as apresentações, ele sempre estava com esse chapéu, com essa cruz. Ele também, que era um rapaz muito religioso, toda a família muito religiosa. Os pais de João Carreiro também estavam presentes no velório, acompanharam todo o velório ao lado do caixão, recebendo ali o carinho de amigos, de familiares. Toda a equipe de João Carreiro também estava por lá, a equipe que acompanhava por ele nas viagens. E também amigos dele, ele aí que já tem esses mais de 24 anos de carreira no sertanejo, fez diversos amigos, e entre eles estavam por lá a dupla Jades e Jadson, também o cantor sertanejo Loubé, e também o cantor Alex, da dupla Alex e Ivan. Todos eles falaram com muito carinho de João. O rapaz falaram que ele era um cantor muito humilde, sempre disposto a ajudar e que deixou o seu legado no sertanejo, e que ele era o único e que vai, com certeza, fazer falta. Bom, também nas palavras do pai de João Carreiro, que é o Sérgio Batista, João Sérgio Batista, ele disse que o legado na música todos já conhecem, mas que o João Carreiro, como um filho, era extremamente especial e muito atencioso com toda a família, vivia em pró da família, dos filhos, dos pais. Então, realmente, ele disse que vai sentir também muita falta. A gente sabe também que João era conhecido pela dupla, com Capataz, João Carreiro e Capataz, mas que, a partir de 2014, ele seguiu, então, carreira solo e estava deslanchando cada vez mais essa carreira. Ainda nesta manhã, eu conversei também com um amigo e produtor de João, que é o Ricardo Teixeira. Ele disse que, em 2023, a agenda do cantor estava lotada e que a expectativa era a melhor possível para 2024. Ele, nesse momento, João Carreiro ia entrar de férias, ficar um pouquinho mais com a família e, a partir, então, de fevereiro, já ia voltar aos palcos, já com a agenda também lotada, a agenda em diversos locais do Brasil. Bom, como eu disse também, diversas personalidades estiveram por lá e o corpo de João deixou o local do velório ali por volta das 10 horas da manhã. Agora há pouco, às 11 horas da manhã, ele já pegou um voo. O voo já foi levando o caixão de João Carreiro até Cuiabá, onde vai ser o sepultamento, tá? A gente tem a expectativa de um novo velório sendo realizado em Cuiabá, lá em Mato Grosso, agora no período da tarde, a partir das 3 horas da tarde, no ginásio Aessin, Tocantins. Então, o novo velório vai ser feito para a população. Eu conversei com o pai de João Carreiro, ele disse que a maior parte da família deles também está lá em Cuiabá, então nada mais justo do que esse sepultamento sepular perto dos familiares. A expectativa, então, é de uma nova cerimônia de velório e ainda não há local nem horário certo para o sepultamento. Então, ainda não sabem qual vai ser o local onde ele vai ser sepultado e a gente continua acompanhando essa situação. A gente sabe que o João Carreiro morreu aos 41 anos na noite desta quarta-feira, então foi ontem na noite, ao passar por uma cirurgia cardíaca para implante de uma válvula no coração em um hospital aqui em Campo Grande, tá? A diretoria clínica desse hospital, onde o João esteve internado, informou que a instituição vai se pronunciar oficialmente no período da tarde, já que agora pela manhã as cirurgias e todo o corpo clínico continua em ação por lá. E a gente continua acompanhando essa situação, então o velório do João Carreiro agora à tarde, mas com certeza a gente fica com a lembrança de um grande contor, uma personalidade incrível do setanejo, esse setanejo que ele dizia aí ser o verdadeiro, setanejo bruto, ele deixou esse legado aqui para nós de Mato Grosso do Sul e também para todo o Brasil, Israel. Pois é, Gerson, ainda falando sobre o artista João Carreiro, o que deixou mais triste, né? É, porque ontem mesmo, para quem segue ele nas redes sociais, e aí já foi manchete de todos os sites, jornais, Brasil afora, ele brincava com essa situação, né? Que ele estava internado com a esposa, inclusive, e era uma pessoa bastante alegre, estava lá, falando, ó, vou passar pelo procedimento, mas já cheio de planos, já para 2024. 24, lamento, né? Para quem gosta da música sertaneja, para quem não gosta, a gente perde aí um grande artista que levava a cultura sertaneja para todo o Brasil. Ô, Gerson, muitos artistas também aí já na internet, né? Até já publicaram as condolências pela perda do amigo, não é mesmo? Sim, muitos artistas, diversos, né? A gente sabe que o João Carreiro aí, com mais de 24 anos de carreira, não só ao lado de Capataz, mas também na sua carreira só, ele fez diversas amizades, e grandes cantores já estão prestando homenagem a ele. Nós acompanhamos algumas dessas homenagens hoje lá, durante o velório, como eu disse, Jadson Jackson, cantor Loweck, também a Somato Grossense, e também o cantor Alex, da dupla Alex Ivan, e os demais, com certeza que não puderam estar presentes, continuam aí na internet prestando todo o seu carinho, porque o que todos eles falam, Israel, é que além de um grande cantor, João Carreiro também era uma grande pessoa, uma pessoa humilde, sempre disposta a ajudar, uma pessoa muito família, religiosa, e que estava sempre, então, nesse meio sertanejo, tentando ajudar todos que estão começando, e a expectativa é que ele sirva de exemplo para os novos violeiros que estão vindo por aí, que essa imagem de João Carreiro não termine, que as pessoas não parem de ouvir João Carreiro, porque realmente era muito talento dele, como violeiro e também como cantor, Israel. É, a música, ele realmente ainda vai perpetuar aí por muitos e muitos anos, porque ele era um bom violeiro, né, a música bruto, rústico e sistemático, que rompeu aí as divisas de Mato Grosso do Sul e explodiu por todo o Brasil, vai tocar aí por muitos anos ainda, se Deus quiser. Gerson, muito obrigado pela sua participação, meu amigo, e a gente se vê amanhã, tá bom? Uma ótima tarde para você. Valeu, Zé, bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem, e a gente segue por aqui com o TVC agora desta quinta-feira, Dona Mari Verdam, estou precisando comprar remédio, preciso de medicamentos. Ah, detalhe, lembrei, lenços umedecidos, fralda, nossa, a lista é grande. Mas existe um lugar, em dois endereços, não é mesmo? Isso mesmo, Israel. Sete Farm é o lugar onde você pode comprar todos os medicamentos, né, com os melhores preços e a entrega, Israel. A gente sempre fala aqui, né, é assim, ó, no estalar de dedos, até porque aqui em Três Lagoas tem mesmo dois endereços para melhor atender quem? Você, confira. Chegou a hora de falarmos sobre saúde, porque é o que temos de mais valioso nessa vida, não é mesmo? Cuide da sua saúde. Na hora de comprar os seus medicamentos com melhores descontos e também atendimento especializado, você já sabe, é aqui na Sete Farm. Umidificador de ar, capacidade de 3 litros, diversos personagens, por apenas 145 reais. Tem também um medidor de glicose no sangue, GTEC, só 89,90. E não para por aí, porque ainda tem o inalador GTEC, com 3 anos de garantia, por apenas 129,90. Farmácia Sete Farm, loja 1, na rua Manuel de Faria Duque, Jardim Maristela. Loja 2, Avenida Codoaldo Garcia, Santos Dumont. Farmácia Sete Farm, porque quem ama, cuida. Viu só? Então se você está aí com a sua receita em mãos, ou precisa de um remédio o mais rápido possível, procure a Sete Farm, porque a entrega é assim, no estalar de dedos. Israel Espíndola. Hoje, quinta-feira, é o último dia do prazo para a realização da pré-matrícula nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Atenção, pais responsáveis que ainda não fizeram este processo. Devem ficar atentos. Confira na reportagem do Emerson William. Desde o mês de novembro do ano passado, a Rede Estadual de Ensino está realizando a pré-matrícula dos alunos em todo o Estado. Essa é a primeira vez que a Secretaria do Estado de Educação tem trabalhado com um prazo extenso para este período. E essa primeira etapa chega ao fim nesta quinta-feira, dia 4 de janeiro. A Coordenadora Regional de Educação, Marisete Bazé, orienta pais e responsáveis sobre a realização do processo de pré-matrícula. Os pais já podem abrir o sistema, que é o www.matriculadigital.ms.gov.br Ali ele vai descrever todas as informações possíveis e escolher três escolas próximo à sua casa, ou a escola que ele deseja estudar, né? E aguardar a designação. Além do site, a pré-matrícula pode ser feita pelo telefone 0800 647 0028. No dia 7 de janeiro, próximo domingo, será divulgada a lista dos alunos que serão designados para as unidades educacionais através do site. Pais e responsáveis devem ficar atentos para a conferência da lista e ir até a escola entre 8 e 12 deste mês para efetivar a matrícula. Para o ano de 2024, segundo previsão da Secretaria Estadual de Educação, serão 12 mil alunos distribuídos em 12 unidades educacionais no município de Três Lagoas. Além do ensino regular, há também as escolas que oferecem o período integral, como informa a coordenadora. Nós temos aqui a escola Bom Jesus, que é uma escola integral, totalmente integral. Nós temos a escola João Ponce de Arruda e a escola Luiz Lopes. E nós temos também duas salas de aula na escola Jomap, que é integral. O ensino de jovens e adultos, o EJA, também está incluso no período de pré-matrícula. Sim, nós temos o EJA na escola Edvardes, ele funciona no período noturno, né? E neste momento, nós vamos ter presencial apenas o módulo 3. Quem quiser fazer sua matrícula no EJA, está aberta também, mas vai ser totalmente online. Ao finalizar o período de pré-matrícula, a rede estadual de ensino inicia a segunda etapa entre 13 e 19 de janeiro, através do site www.matriculadigital.ms.gov.br. Nela, o processo será da seguinte forma. O aluno ainda não matriculado, será designado para a escola que ainda estiver com vagas a serem ofertadas. Muito bem, você pode participar comigo e com a Dona Mari Verdam, mandando a sua mensagem. Um rápido intervalo, porque no próximo bloco temos pulseira de prata. Não saia daí! Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado Para participar das nossas promoções, para concorrer a muitos prêmios. E aí o WhatsApp do Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença Ofertas de fim de ano Lojas G Tem brinquedos com preços imperdíveis Bola de futebol costurada ou de bolo e só R$19,99 cada Boneca Sonho Azul de R$99,99 por R$59,99 Cavalo Upa Upa Musical só R$59,99 Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões Ofertas de fim de ano Lojas G A Gigante do Celar A Dog Inbox Pet Center está chegando em Três Lagoas Com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar Garanta 10% de desconto e frete grátis Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês Na rua Doutor Munir Tomé, 566 Esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog Inbox, seu supermercado animal A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas, cultura e TVC, somos 100% você 100% você Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mini Love & Care 19,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Tomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere, no centro E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril Telefone 3522-0498 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Pulseira de Prata Pulseira de Prata no ar E vamos falar desses casos envolvendo moradores de rua Crime no interior paulista Na cidade de Andradina Que fica bem próxima aqui de Três Lagoas Dessa vez envolvendo um andarilho Ele foi em Andradina Onde ele agrediu, tentou cometer o crime de feminicídio Como outra moradora de rua Quem tem a informação completa Certeira Ele, Alfredo Neto Que está ao vivo comigo Direto das ruas aqui de Três Lagoas Alfredo, muito bom dia Olá, bom dia Israel Mais um caso envolvendo andarilhos E mais uma vez Andarilhos Três Lagoenses Que vão para as cidades vizinhas Para cometer atos ilícitos Lá, um Três Lagoense de 21 anos Acabou espancando e esfaqueando A companheira Uma mulher de 54 anos Deficiente física Que vivia com ele nas ruas Lá daquela cidade Após cometer o crime Durante a madrugada de ontem O homem veio para Três Lagoas Aonde buscava fugir do flagrante Mas não conseguiu Aqui na Praça Senador Ramestepte Ele foi identificado Por policiais da Rádio Patrulha Que sabendo que o mesmo Teria retornado para Três Lagoas Fez rondas nos pontos Aonde frequentam Usuários de entorpecentes E alcoólatras Para tentar fazer a identificação E a prisão do mesmo Aonde eles conseguiram Efetuar a prisão do homem Aqui na Praça Senador Ramestepte Em um grupo de usuários de drogas Para os policiais O homem que tem várias passagens Na polícia por tráfico Tentativa de homicídio Porto de entorpecentes Entre outros Confessou o crime E disse que teria matado a mulher E tentado vir para Três Lagoas A mulher de 54 anos Segue internada em estado grave Na cidade de Andradina E o cidadão Após ser autuado em flagrante Na delegacia de Três Lagoas Ele foi transferido Para a cidade de Andradina Aonde recebeu voz de prisão E já segue preso No interior paulista Para responder pelo crime De tentativa de feminicídio A qual ele teria cometido Durante a madrugada de ontem Israel Ô Alfredo Nós estamos acompanhando Inclusive imagens Do circuito aí De câmeras Que do momento né Que ele tentou cometer Esse feminicídio A mulher também É uma moradora de rua Mas parece Alfredo Que olha só gente Olha a brutalidade Olha o tamanho da covardia Porque ele dá vários chutes Na cabeça dessa mulher Ele pisa Depois ele volta Pisa mais Aí ele foge correndo Se você puder voltar diretor Porque as imagens São impressionantes Ali Tá vendo no canto Ali tem um cachorro Ali próximo dos dois Ali tá a mulher Inclusive já Não sei se ela tá desmaiada Se você que ele começa Ele levanta Ele tá tentando levantar Não sei o que ele tá querendo Tentar cometer ali Tipo esganar essa mulher Ela tenta se escapar dele É claro É a defesa dela E aí o cachorro latindo E ele tentando enforcar essa mulher E ela tentando se sair Desse monstro Olha só as imagens gente Tudo isso 3 horas e 54 minutos da madrugada Do dia 3 de janeiro Agora essas imagens que vem a seguir Que é impressionante Porque ele levanta Ele vai levantar E vai começar a pisar Chutar a cabeça dessa mulher Que imagens mais Agora ó Levantou Ele tenta expulsar o cachorro De perto dele E tá tentando defender a mulher Inclusive gente Ele tá tentando enforcar essa mulher Que também é moradora de rua Olha lá Ele começa a pisar gente Começa a pisar Ele sai Aí ele vai voltar Preste bem atenção Aí ele volta E continua a pisotear a cabeça dela Ela já tá desmaiada Olha só o tamanho da violência Ela já está Ele pisa novamente com força Com agressão Dá soco E aí sim Ele foge correndo Olha só O tamanho Da crueldade Pode colocar o Alfredo novamente A informação que nós obtivemos Eu gostaria que até que você me confirmasse Se eu estiver errado Por favor também me corrija Parece que essa mulher também Ela tem problemas de saúde Alfredo Isso mesmo Israel Ela é deficiente física A priori O contato com que eu tive lá em Andradina Pra puxar as informações Ele nos relatou Que ela seria cadeirante Mas que ela teria a movimentação De uma das pernas E a outra seria deficiente Essa foi a informação nos passada Mas todas as fontes ali Nos repassaram Que ela seria deficiente física E depois de problemas de saúde E depressão Ela caiu no mundo Da pinga Da cachaça Do álcool E aí foi pirambeira abaixo Acabou indo parar nas ruas Aonde acabou se envolvendo Com esse Três Lagoense Cidadão esse Que quase ceifou a vida dela E é claro Ela ainda Inspira cuidados No hospital de Andradina Por conta das gravidades Dos ferimentos Que além dos socos Chutes E tentativa De esganamento Ele ainda teria Desferido alguns golpes De faca Contra ela E ela teria algumas perfurações E passado por cirurgias Essas foram as informações Repassadas Tamanha brutalidade Cometida Por esse cidadão Que já é velho Conhecido no setor Policial de Três Lagoas E de acordo com a informação Que a gente tem Israel Ele teria saído Das ruas de Três Lagoas Para perambular Nas ruas De Castilho E Andradina E incomodar Os moradores Daquela cidade Por conta das ameaças Que as pessoas aqui Já não aguentavam mais Os furtos Que ele praticava E também a dor de cabeça Que ele trazia Nos bairros A qual ele cometia Os crimes de furto Perturbação da tranquilidade E invasão de resistências Cometidos aqui na cidade Israel Agora Alfredo Uma coisa que me preocupa muito Nós inclusive Até fizemos uma reportagem No início do mês de dezembro Do ano passado Falando dessas pessoas Que estão morando na rua É uma escolha delas Em algum momento Da vida delas Perderam a esperança E adotaram a rua Como lar Né É um problema crônico Social Ponto O que esse canalha O que esse covarde Fez É um problema De justiça Infligiu a lei Tem que responder Tem que pagar Agora o que chama atenção Alfredo O número de pessoas Que estão morando Aí na praça Senador Ramestep Bem de frente Onde você está Ou seja O aumento Desta população Perambulando Aqui em Três Lagoas Hein Alfredo É Israel É um número crescente E a tendência É duplicar Ou até triplicar Por quê? Temos a fábrica Que está em construção Lá em Ribas do Rio Pardo E que entrou na reta final É sabidamente Conhecido por todos Que muitos Desses trabalhadores Que vêm trabalhar Nessas obras Uma pequena parte São consumidores De entorpecentes A primeira parte Que é a parte pesada É colocada ali Por trabalhadores Da área de civil Aonde muitos Acabam consumindo Tanto bebidas alcoólicas Quanto maconha E crack A parte mais estrutural Já são de usuários Pessoas ali Que tem o hábito De consumir cocaína Uma droga Um pouco mais cara E aquele pessoal Que tem um trabalho Mais técnico Recebe um salário Um pouco maior Esses que ficaram Em Ribas Acabam vindo Para Três Lagoas Muitos que perderam O emprego Por conta do uso Do entorpecente Por conta Dos problemas Causados na obra Ou em outras localidades Eles acabam sendo demitidos Eles não querem voltar Para a terra deles Eles ficam Na cidade perambulando Porque acreditam Que vão entrar Em outra empresa Ou vão conseguir Outra oportunidade Como servente de pedreiro Pintor Entre outros E acabam ali No mundo Das ruas ali Usando drogas Entorpecentes Como crack Maconha E também A bebida alcoólica Aí é dois Três passos Para se tornar Andarilhos E dali Sabendo que Obras virão Para Três Lagoas Como a UFN3 E também a obra Que será lançada Lá na cidade De Inocência Eles acabam acreditando Que vindo para Três Lagoas Eles vão conseguir Conseguir dinheiro Para manter-se No vício Das drogas E também do álcool E dali Eles acreditam Que vão conseguir Um emprego Para sair dessa vida Mas é claro Que dificilmente conseguem E permanecem E assim Aumenta Essa comunidade De moradores De ruas Que acabam Concentrando-se Em áreas como Aqui Na área central Porque o fluxo De pessoas são grandes E eles acreditam Que a comoção Do brasileiro De bom coração Vai dar o dinheiro Ali para ele Acreditando que é Para matar a fome Para comprar uma marmita Mas na verdade É para comprar uma cachaça Então eles acreditam Que vão conseguir O dinheiro dessa forma E também Ali na região Da praça Da rodoviária Onde tem essa Constração Que já é Conhecida pela sociedade E também Um outro ponto Que está ficando Difícil Para os usuários Os frequentadores É a praça Que fica ao lado Da catedral Sagrado Coração De Jesus A catedral matriz Porque ali na praça Lateral Está servindo também De um reduto De doitório E ambientação Para andarilhos Que passam O dia e a noite Pelo local E já estão ali Fazendo dos bancos Do local Camas E as calçadas Ali esparramando Colchões Camas Roupas Para passar ali A pernoite E o dia todo Enquanto eles Abordam as pessoas Que vão para a igreja Rezar Para tentar Conseguir um dinheirinho E conseguir comprar Tanto a cachaça Quanto o craque Para passar o dia Entorpecidos Israel Agora olha só Você falou aí De pontos Onde existe Essa concentração Muito grande Desses moradores De rua E a gente assim Tem que tomar muito cuidado Do que diz aqui Principalmente Aqui na TV Para não Disseminar aí O ódio E o preconceito Como eu disse No início Da participação Do Alfredo No início De dezembro Do ano passado Fizemos uma reportagem Falando dessas pessoas Aqui em Três Lagos Existe o Centro Pop Onde tem Presta essa assistência Para essas pessoas Só que o Centro Pop Não pode pegar a pessoa A laço E levar para lá A pessoa Que está Nessa Nessa situação Ela precisa ter A iniciativa De buscar De querer ajuda O que não acontece Porque Na rua É livre Na rua Não existe Responsabilidade Na rua Ele tem droga Ele tem o álcool Infelizmente O que eles querem É isso A própria psicóloga Do Centro Pop Falou para nós Israel Aqui Existem regras Aqui O horário Para banho Existe horário Para janta Horário Para dormir O que essas pessoas Justamente não querem Quebram as regras E estão aí Vulneráveis O problema Maior É que No meio Dessas pessoas Sempre tem aquele Que já se marginalizou Foi para o caminho Do mal Para a bandida Da idade Aí que está o perigo Ou seja É preciso Que A prefeitura Junto com os órgãos De segurança Tome uma iniciativa Porque Na rodoviária População A rua Alfredo está dizendo Que aqui na catedral Sagrado Coração Na avenida Antônio Trajano Também está lotado Na praça Senador Ramestete Meu amigo À noite Eu não vou lá Que passar lá De jeito nenhum Está doido Na lagoa maior Então Rapaz 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 É É preciso Que a prefeitura Junto com os órgãos De segurança Tome uma iniciativa Tome uma iniciativa Tome uma iniciativa O quanto antes Exatamente Exatamente Você que é aqui de Três Lagoas Está chegando aqui em Três Lagoas Ou até mesmo está com problema na internet Aí na sua casa Fica tranquilo Porque chegou a sua vez De ter a experiência Claro Fibra Com uma oferta Imperdível São 500 megas Com Globoplay Por apenas Por apenas 59,90 por mês Nos três primeiros meses E você não vai ficar de fora dessa né Então ligue para 0800 720 1234 Ou acesse Claro.com.br Vem para Claro E faz o seu Multiclaro Porque você merece O novo Consulte condições de aquisição Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Verdam E agora nós vamos falar De um problema Recorrente Na BR-262 Conforme eu disse Não é buracos Não é o trânsito pesado Não é os motoristas Que colocam a vida em risco Não só deles Mas como de outros Dos acidentes né Estou falando das carretas Bi e Tritrem Que pega fogo É Já parou perceber O quanto aumentou O número desse tipo de acidente Graças a Deus Ninguém ficou ferido Não houve vítimas O problema é Que por conta disso A BR ficou fechada Ao vivo comigo Alfredo Neto Que está nas ruas De Três Lagoas Ô Alfredo O caminhão pegou fogo Logo numa tarde Que horas foi liberada Essa pista aí Pro trânsito normal Israel Uma hora e quinze minutos Da madrugada de hoje Foram sete horas De fila Paradeiro Num local Sem sinal de celular Longe de qualquer recurso Ali para quem Queria Beber água Utilizar um banheiro Até que as chamas Dos eucaliptos Fossem apagados Por brigadistas Da Suzana E também da Eldorado Que colocaram Os caminhões pipas Para fazer o combate Ao incêndio Nessa carreta E posteriormente Os veículos Fossem removidos Para o acostamento Já que eram Três composições Que acabaram Sendo incendiadas Pelo fogo Que começou Ali no tambor De freio De uma das carretas É um problema Recorrente Desses caminhões Israel Que fazem um trecho Longo Com uma carga Pesada E necessitam Da utilização Em Utilização máxima Dos freios Muitos caminhões Nas rodovias Utilizam o freio motor Que é um sistema De segurança Onde a pressão Do escapamento Segura o veículo Já esses caminhões Precisam utilizar Frequentemente O freio Utilizam estradas De terra Então vão para o asfalto Com os tambores Contaminados Com barro Com terra Com folhas E esses materiais Acabam Prendendo Essas partilhas De freio Nos tambores E causam Superaquecimento Que acabam Passando Para os pneus Fazendo aí As lavaredas Que atingem a carga E rapidamente Pegam fogo Esse foi o segundo Caminhão a pegar fogo Por conta de superaquecimento Em tambores De freios Durante essa semana E a Polícia Rodoviária Federal Precisou Interditar a rodovia Até que o fogo Fosse controlado Posteriormente Os pequenos veículos Conseguiram fazer Uma passagem De acesso Ali No sistema Pareciga A partir das 21 horas Mas eram poucos Veículos Já que a pista Estava tomada Por sujeira Folige E também Necessitava de espaço Para os caminhões Pipa fazer O combate A essas chamas Uma hora e 15 minutos O trânsito Foi liberado Parcialmente Para os caminhões Poderem fazer Seguir a viagem Passar ali Pelo local A longa fila É claro Com a necessidade Dos motoristas De procurarem Um canto seguro Para estacionarem E poderem descansar Já que muitas Empresas Exigem que Os motoristas Parem Para poder repousar A partir das 19 horas Foi primordial Para lotar Os postos Na região de Água Clara E também E é claro Deixando o trânsito Ainda mais perigoso Porque muitos Desses motoristas Corriam contra o tempo Para procurar Um ponto seguro Para poder estacionar E repousar Como manda A lei Israel Pois é Alfredo É um problema Recorrente Como nós vimos falando E é preciso Que os governos Estaduais E o governo Federal Tenham um olhar Mais cuidadoso Mais cautela Para esse trecho Da BR-262 De Três Lagoas A Campo Grande De Campo Grande A Três Lagoas E agora Viu Alfredo Já tive a informação De que as florestas De eucalipto Já estão se aproximando Inclusive Na verdade Se aproximando não Já estão sendo plantadas No município De Aquidauana Que é a 122 quilômetros De Campo Grande Ainda na BR-262 Já no portal Do Pantanal Ou seja Com a construção Com a finalização Dessa fábrica Em Ribas Do Rio Parco É mais do que Óbvio Que as florestas Vão ter que aumentar As florestas estão aumentando Mais carreta transitando E até lá A BR-262 Segue Né Se o diretor Colocar pra mim Por favor A imagem Pra falar assim Ah, já está inventando Não Põe a imagem Da carreta pegando fogo Pra te mostrar A situação Como fica Já é difícil É uma pista só Meu irmão Nesse trecho aí Ainda tem a faixa Da dupla ali A dupla não A terceira faixa Você entendeu? Mas é em pouquíssimos Em raras Momentos Isso acontece Na BR-262 No mais É pista simples É ou não é O momento De falar Gente Precisa de melhorar Precisa de saída De escape Precisa de uma saída De emergência Pra que o trânsito Não fique assim Ó Agora você imagina Pessoas que estão viajando De férias Olha lá Crianças Precisa sair Tem que ficar parado Por quê? A rodovia É de 1900 e bolinha Não acompanhou o progresso Como está chegando o progresso Ah, você é contra as indústrias? Não Não sou contra as indústrias Ah, você é contra os caminhoneiros? Não Também não sou contra os caminhoneiros Pelo contrário O que eu estou brigando aqui Defendendo aqui São melhorias pra BR-262 Que passou da hora Agora você imagina Uma ambulância Que precisa passar aí Não Só a 1h15 da madrugada Foi liberado aí o trânsito Pelo amor de Deus Que coisa Alfredo Vamos falar agora Do jovem infeliz Que tinha tudo pra dar certo Mas não Resolveu cometer o crime Assaltar residências Que situação Conta pra gente aí, por favor É, Israel Infelizmente aí O de menor Não conseguiu sucesso Na empreitada Que tentou Na tarde de ontem Por volta de 17h30 A Rádio Patrulha Foi chamada pra comparecer Na rua Maria Queiroz Moreira No bairro Santa Rita Aonde Um adolescente Havia pulado o muro E invadido uma casa A vítima A vítima foi informada Por um familiar Por telefone Que teria flagrado Esse adolescente Pulando o muro E chamou o parente Para ir até a residência A vítima foi acompanhada Dos colegas de trabalho Até o local E encontrou o menor No fundo do quintal da casa Beirando o muro dos fundos Acuado por dois cães de guarda Que impediram que o menor Invadisse a residência O menor estava portando Um simulacro de pistola Um revólver de brinquedo Segundo ele contou Aos policiais militares Ele iria fazer um assalto Na casa Com um comparsa Um outro adolescente Só que Ao perceberem Que os cachorros Eram bravos E teriam partido Para cima dos mesmos O colega teria conseguido Fugir para o lado do muro E ele não Acabou ali sofrendo uma queda E sendo aquado pelos animais O mesmo Foi levado para A DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Aonde foi autuado Pelo delito O ato infracional De furto Na forma tentada E foi liberado Para poder Responder Na vara da infância E juventude Pelo ato infracional A qual cometeu O crime que começou Com uma tentativa De assalto A uma residência Acabou com registro De tentativa de furto Já que o mesmo Não conseguiu sucesso Na empreitada E a arma de brinquedo Essa Que durante a ação criminosa Engana As vítimas Que acabam ali Sendo pegas de surpresa Por criminosos E acabam ali Cedendo a chantagem E isso Acaba até trazendo Um alerta Israel Para quem vê Essas armas de brinquedo Numa hora Numa hora dessa O criminoso Pode estar com uma faca E utilizar desse Instrumento Péfuro cortante Para poder causar Uma lesão E assim Fugir De ser detido E preso Infelizmente Casos como esse Já aconteceu Em Translagoza Onde vítimas Acabaram sendo mortas Ao tentar reagir A assalto E ficou alerta Agora O menor Está na rua E o caso Segue em análise Pela vara da infância E juventude Israel Tá certo Alfredo Obrigado pela sua participação Trazendo as informações Do setor policial Por aqui Vida que segue Não é mesmo Dona Mari Verdana A senhora que está atenta A tudo que está acontecendo Aqui no programa Por favor O que vamos fazer agora Agora Eu vou te fazer uma pergunta Que você respondesse Para mim E para o pessoal de casa A gente sabe Que a gente tem aqui Telespectadores Audiências Assidos Tchau Ricardo O Ricardo está indo almoçar Tchau amigo Bora sempre Assidos Que estão todos os dias Então se Se eu e você Fossemos sortear Cem mil reais Agora Quem será que ganharia? Eu Não Que está assistindo Ah Quem você acha que ganharia? A Cleide A Cleide Bom palpite O Ivanilson Ganharia também O Ribamar O Edson O Edson O Edinho Beijo para você É verdade Quem mais? A Migele Migele Será? Faz tempo que ela não aparece Não, eu estou falando os nomes Que eu estou me lembrando Pela participação do Facebook Aqui Ó, e a Marília Cara Você viu que ela A Marília Cara também Apareceu, né? É O que mais? Ah, chega Tá bom Tá bom? É Não, tem mais gente Eu não lembro A Amélia Amélia Mas acho que ela não ganharia Mas acho que ela não ganharia não Porque eu vi nos stories dela Que ela está viajando Olha aí É Não sei se ela estava junto Mas estava lá em Aparecida do Norte Olha só Que chique Gente, fique com a gente Fique conosco aqui no TVC agora Mande o seu recadinho Ah, tinha um recado aqui, né? Que eu te falei Para a gente ler aqui Vamos ler Deixa eu ver aqui Se eu acho Vamos ler Pessoal Ah, tá no outro Peraí No outro Calma, muita calma nessa hora Ó, o Marcelo mandou mensagem Eu, eu ganharia Marcelo, um abraço para você, viu? Marcelo, obrigado, viu? O que mais? O que mais? Aqui, ó Tem uma mensagem assim Bom dia, tudo bem? Tudo bem Sou de Campo Grande Queria saber quando volta a funcionar O Ministério Público de Três Lagoas Acho que está de recesso aí Seria interessante avisar para o pessoal Que não mora aí E tem alguma pendência Para resolver com a justiça Se puder nos informar Obrigado Assisto vocês pelo Facebook Muito bem O nome? Não tem nome Falou o nome? Não Meu Deus Tem que pôr nomezinho Olha só O Ministério Público segue o calendário Do poder jurídico Então o setor jurídico está no recesso Florença E volta às suas atividades Na segunda-feira Ministério Público Defensoria Fórum Não só aqui em Três Lagoas Mas como em todo o Brasil Eles têm o calendário deles E aí param no recesso Florença Que agora Final de ano E retornam na próxima segunda-feira Tá bom? Olha respondido então Querido ou querida? Olha só Olha só Tem mais pessoal perguntando aqui? Pode falar, Mari Verda Você está aqui para falar É para falar Tem gente pedindo dinheiro para você aqui Beça? Quantos? Aqui está 200 milhões Que isso? Ué? Não ganhei no Bolão do Omega não, filha Se eu tivesse ganhado Você acha que eu estaria aqui? Não, né? Não ganhei Não, estaria sim Não Ah, mas estaria Estaria não Só devendo para mim Você ia perder metade desse dinheiro Ah, Mari Mari Verda Esse é o primeiro nome riscado da agenda Não ia VAP Adios Tenho certeza Adios, baby Adios, baby Ó, vamos ali tomar uma água Mas não sai daí Porque já já a gente volta com mais informação Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases Um mais oitocentos gramas Quarenta e sete e noventa e nove Lenço umedecido Mili Love and Care Dezenove e noventa e nove Ômega três Vinte e cinco e noventa e nove Talcãozinho Nove e noventa e nove Pomada milagrosa Vinte e oito e noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma E tenha até cinco dias para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN Três cinco zero nove sete cinco zero zero Pra pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Pra ficar bem informado Três cinco zero nove sete cinco zero zero Pra participar das nossas promoções Pra concorrer a muitos prêmios Três cinco zero nove sete cinco zero zero Do RCN Juntos A gente faz a diferença A cultura é cem por cento modão A TVC é cem por cento informação E juntas cultura e TVC somos cem por cento você Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias De segunda a sexta a partir das seis e meia da manhã na Cultura FM e TVC HD Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline Móveis planejados Sob medida pra você E da Terra Sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Qual é o seu jeito? Sossegado? Baladeiro? Acelerado? A Band FM Três Lagoas É a sua rádio E tem uma programação especial Do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede Band FM A sua rádio Do seu jeito Ofertas de fim de ano Lojas G Tem brinquedos com preços imperdíveis Bola de futebol costurada ou de bolo E só R$19,99 cada Boneca Sonho Azul De R$99,99 Por R$59,99 Cavalo Upa Upa Musical Só R$59,99 Parcele suas compras em até 12 vezes Sem nada de juros Nos cartões Ofertas de fim de ano Lojas G A Gigante do Selar Ao adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Cedendo direito de resgate Prepare-se Para a primeira premiação do ano O MSCAP vai sortear R$300 mil Só no quarto sorteio R$300 mil de uma só vez No primeiro sorteio R$10 mil No segundo R$10 mil No terceiro R$15 mil No Supergiro Serão 50 ganhadores de mil reais cada E no quarto sorteio R$300 mil de uma só vez MSCAP Ajude e concorra A Dog Inbox Pet Center Está chegando em Três Lagoas Com os melhores produtos E os melhores preços Em um só lugar Garanta 10% de desconto E frete grátis Fique ligado Pois em breve O maior pet center do MS Estará pertinho de vocês Na rua Doutor Munir Tomé Quintos e sessenta e seis Esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog Inbox Seu supermercado animal Agora está na hora O TVC agora Está na hora do TVC Emprego TVC agora Já na sua tela aí O TVC Emprego As ofertas e oportunidades Pelo segundo dia consecutivo Isso prova A quantidade de empregos Que nós temos Sendo ofertados Aqui em Três Lagoas Ontem nós fizemos Um TVC Emprego Por conta da demanda Tivemos que abrir Hoje novamente Este quadro Para que você possa aí Conseguir a sua vaga Tão sonhada E fazer 2024 Diferente Na tela O Hospital Auxiliadora Gente Está contratando Cozinheira Copeira E Analista Contábil Você vai mandar O seu currículo Para uma dessas vagas No e-mail Recrutamento Arroba Hospital Auxiliadora Auxiliadora .com.br Tá bom? Coopeira Cozinheira E Analista Contábil Tem ainda Para farmacêuticos Se eu não me engano E enfermagem Mas o que a gente tem Aqui Que recebemos aqui O pedido Inclusive Do Hospital Auxiliadora É para essas três vagas Ambas Com experiência Comprovadas Em carteira Ou documentos Então se você é copeira Se você é cozinheira Ou você é analista contábil Mande o seu currículo Para Recrutamento Arroba Hospital Auxiliadora .com.br Eles não quiseram revelar o salário Por questões aí Da diretoria Mas Pode ficar tranquilo Que é um bom salário A segunda vaga É para serviços gerais Valor do salário R$ 1.550 Mais a cesta básica E mais o vale alimentação Essa aí não é uma vaga não Viu gente São 40 vagas Falamos ontem Ligamos hoje para saber Não foram preenchidas E aí Está aberta aí 40 vagas Para varrição Em área verde 67 Varrição Exatamente Para varredor 67 99 162 2572 99 162 2572 Liga Agenda a sua entrevista E leva o seu currículo Está certo? E fechando aí O nosso TVC Emprego Desta quinta-feira Edição especial Açougueiro Veja só R$ 2.300 Você que é açougueiro E também tem A comprovante Em carteira Dessa profissão Veja só A oportunidade Mande aí O seu currículo Mande a mensagem Pelo WhatsApp Agendando aí A sua entrevista 992698191 992698191 Gente Boa sorte A todos vocês Que buscam aí Uma oportunidade De emprego Para 2024 Mari Verdana Já cheguei Porque ó Estou ansiosa Israel Quinta-feira A gente está sentindo O cheiro Do título De capitalização Que todo mundo Ama Que é o que? O MSCAP Gente Além de você Comprar Adquirir E também Concorrer A muitos prêmios Ajudando Também O Hospital do Amor De Campo Grande Cedendo O direito De resgate E ainda Concorre aí Din Din Pois é Automóvel Já tem moto Zero quilômetro Nós vamos acompanhar Agora quais serão Os prêmios Desse final de semana Ao adquirir O MSCAP Você ajuda O Hospital do Amor De Campo Grande Cedendo o direito De resgate Prepare-se Para a primeira Premiação do ano O MSCAP Vai sortear Trezentos mil reais Só no quarto sorteio Trezentos mil De uma só vez No primeiro sorteio Dez mil No segundo Dez mil No terceiro Quinze mil No super giro Serão cinquenta Ganhadores De mil reais cada E no quarto sorteio Trezentos mil reais De uma só vez MSCAP Ajude Concorra Trezentos Gente Trezentos mil reais Não Ele tem quinze mil Dez mil E pensou Já seria bem-vindo Nesse bolso aqui Então adquira O seu título De capitalização Ajude O Hospital do Amor De Campo Grande E concorra Domingo Às nove da manhã Tem sorteio Aqui na sua TVC HD Canal 13.1 Pois é Não perca O sorteio Todo domingo Aqui na sua TVC Israel Espíndola Trezentos mil reais Dona Mari Verdana Ai, ai, ai Não era nem Para ostentar não Viu Dona Mari Não é nem Para ostentar não É só Para falar assim Está aqui O IPVA Está aqui O IPTU Está aqui O licenciamento Está aqui O ICMS Está aqui O Nossa senhora Ô Senhor presidente Muda aí Para nós Ajuda aí Coloca agora O IPVA Lá em julho IPTU Lá não sei aonde Outro imposto Tudo Tudo De uma pancada Só Ainda bem Que tem o MSK Nessa eu vou Nessa eu vou Nessa eu vou Nessa eu vou Tenho certeza Sem falar Também nos prêmios De 10 mil Que já ajuda Né Mari 10 mil 15 mil Rapaz E o giro da sorte De mil Para Aí pertinho Da sua casa Eu sei que tem Um ponto De venda Do título De capitalização Do MSK Viramos a página Três Lagoas Começou 2024 Com várias Oportunidades De emprego E para esse ano A meta é Continuar Qualificando Os trabalhadores A reportagem É da Ana Cristina Santos A Casa do Trabalhador De Três Lagoas Encerrou 2023 Com mais de 23 mil Atendimentos É uma das agências Públicas de emprego No estado Com maior volume De trabalhadores Atendidos Como destaca O diretor Da unidade Jean Carlos Encerramos aí Com 23 mil Atendimentos aí Entre eles aí Nós tivemos aí Trinta por cento aí Na entrada De seguro desemprego Nós tivemos aí Atendimentos aí Também na questão Da carteira De trabalho digital Chegamos aí A um número Considerável De três mil Pessoas que vieram Nos procurar Para ter essa Carteira de trabalho Digital E 2024 Já inicia Com muitas pessoas Em busca De trabalho Na casa Do trabalhador 2023 Encerrou com Algumas dificuldades Para o preenchimento De algumas vagas É por esse motivo Que a casa Do trabalhador Em parceria Com algumas instituições Vai dar continuidade Aos cursos de qualificação Profissional Antes mesmo de abrir a casa Já estávamos aí Com muitas pessoas Aguardando Expectativas boas Para este ano 2024 Com o projeto Qualifica Talentos Onde Juntamente com o Senar Com o Sebrae As parcerias Para que possamos Deixar aí As pessoas Preparadas Para o mercado De trabalho Essa parceria Estado e município Governo estadual Federal e municipal Tem ajudado muito Estamos aí Com esse projeto Para deixar a pessoa Qualificada Preparada Para o mercado De trabalho O saldo é positivo Nós estamos aí Com empresas chegando Muitas oportunidades Estão surgindo E cada vez mais Três Lagos Está no foco Não só no Mato Grosso do Sul Mas a nível nacional E as vagas Disponíveis Nesse início de ano Atende vários segmentos Inclusive Do setor florestal Devido às indústrias De celulose Que chegam a estar Contratando Mesmo sem a pessoa Não ter experiência Desde motorista Nós temos aí Para operador De empilhadeira Nós temos aí Para serralheiro Para servente De pedreiro Para cuidador De idosos Uma profissão Que tem chegado Também Que tem Com certeza Crescido muito Também É recepcionista De hotel Hotelaria Então isso tem crescido Muito em nossa região Nós temos aí Várias vagas Na questão aí Do auxiliar florestal Então isso é muito importante Empresas importantíssimas Como a chilena Arauco Que tem Prestigiado aí Com vagas Que estão Facilitando Não está aí Com certeza Dificultando Para que você possa Agregar no mercado De trabalho Facilitando Deixando aí Aberto Para que você possa Estar se qualificando Na própria empresa Isso é importante Viu Ano Isso é importante As pessoas abrindo espaço As empresas abrindo espaço Que é um diálogo Que desde o ano passado Já tem acontecido Desde Campo Grande Na Fundrabe Com todas as empresas Aí no Mato Grosso do Sul No acumulado de janeiro A novembro de 2023 Último levantamento Do cadastro geral De empregados E desempregados Do Caged Divulgados pelo Ministério do Trabalho E Emprego Na semana passada Foram gerados Em Três Lagoas 2.257 novos Postos de trabalho Com carteira assinada Somente em novembro Foram 48 novas vagas E no acumulado De 2023 O setor de serviços Foi o que mais gerou Empregos em Três Lagoas Em 11 meses Registrando saldo positivo De 817 novas vagas A indústria aparece Em segundo Com 445 empregos Seguido pelo comércio Com 398 Depois o setor Da agropecuária Com 352 E a construção civil Com 245 Os dados de dezembro Serão divulgados No final de janeiro Deste ano Tá aí então Tras Lagoas Oferecendo vários Empregos pra vocês Só não trabalha Quem não quer E quem não tá qualificado Mas a nossa cidade Tem muito emprego Agora é hora de falar Disso aqui Mundo das Tintas O nome forte Em Tintas Das melhores marcas Com os melhores preços E com uma grande diversidade Em cores Gente São mais São mais Olha só De 2 mil cores Pra você escolher E deixar a sua casa Ou a sua empresa Seu escritório Ainda mais bonito Confira Está precisando de tintas De qualidade E preço baixo Corre pro mundo das tintas Agora com duas lojas Para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas Como Souvenir Coral e Luxcolor Com os melhores preços E excelentes condições De pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer Nossa nova loja Na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere No centro E na Rosário Congro 2543 No Jardim Primaveril Telefone 3522 0498 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Não feche negócio agora Pega o seu orçamento E leva lá Em uma das lojas Ou nas duas lojas Se você quiser conhecer As duas lojas Aqui em Três Lagoas Fique à vontade Porque Cobre qualquer valor E tem aí Uma diversidade de cores Que de repente Você vai em outro lugar Você quer aquela cor E não encontra Então O lugar certo aqui Mundo das Tintas Israel Espíndola Muito bem Dona Mária Agora vamos falar o seguinte Uma notícia boa O saldo positivo Na economia Obtidos no ano de 2023 Trouxeram novas perspectivas De investimentos Para este ano Mas Qualquer que seja O planejamento Requer cuidados Que devem ser observados Confira na reportagem Do Emerson William Célia está planejando Tirar a habilitação E comprar um carro Ainda neste ano Ela conta que investe Em seus objetivos Pensando no presente Meu objetivo É tirar a carta Que é o meu sonho Ah não, não Não vou juntar não Já vou dar no cartão mesmo No crédito Tocar no crédito Porque se a gente Não colocar a cara Na frente A gente não tem nada Aí a gente fica Ah, mas eu vou gastar Vou gastar muito Então eu sou daquele tipo Assim Eu ponho a cara mesmo E compro E ponho a fé Na frente Já a Lucilena Planeja continuar Investindo em imóveis Em 2023 Ela já comprou um apartamento E neste ano Ela conta que quer Comprar um terreno Eu já tinha investido Num apartamento Aí o que eu penso Ainda pra esse ano Investir agora Num terreno Num condomínio fechado É a minha meta Que eu acho Que pra esse ano só Que eu acho Que vale a pena Porque é uma coisa Assim que se você Investir em imóvel É uma coisa Que dá lucro Do que você Às vezes aplicar o dinheiro E ficar Esperando o jurinho Ali daquele dinheiro Aplicado E eu vejo Que imóvel É uma coisa Sabe Que dá lucro E um lucro bom Mesmo que você compra Só pra investir Porque se você Não for construir Nesse terreno Mas um dia Que você resolver Querer vender Nossa Ele tá dobrado o valor E a Vera Quer voltar Para a cidade Onde morava E adquirir Um novo veículo Eu vendi uma casa Numa cidade Ilha Solteira E comprei em Rio Preto A casa E esse ano Eu tô querendo voltar Para a ilha E comprar um veículo Mais um Trabalhando Trabalhando E eu trabalho Sempre registrado Trabalho em loja Trabalho onde for No momento até Fou parada Não tô procurando nada Mas eu quero voltar A trabalhar Para começar a investir De novo E ter minhas coisas De novo Ter mais né Quem planeja investir No ano de 2024 Deve ficar atento Com o balanço Divulgado pelo mercado Financeiro No ano de 2023 Que fechou com 4,4% De inflação E a taxa básica De juros Na casa Dos 11,75% Ambos devem Reduzir ainda mais Neste ano Fechando em 3,9% Segundo previsões Do mercado A mudança A mudança de governo E as reformas Na agenda econômica Aprovadas neste ano Trouxeram novas Perspectivas De investimentos A reforma tributária Que será aplicada De forma gradual Até 2033 Vai reduzir Os impostos No consumo De bens e serviços E simplificar A tributação Reduzindo Consequentemente A carga de tributos E os tornando Cada vez mais Transparentes Outros benefícios Como a renegociação De vidas pelo crédito Também marcaram avanços Positivos Na economia brasileira O que ainda preocupa Os economistas É a meta De déficit fiscal zero Aprovada na lei De diretrizes orçamentárias Pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva Nesta semana Se o governo Não atingir a meta E não aumentar A arrecadação O corte abrupto Nos investimentos Em áreas essenciais Pode prejudicar a economia E o crescimento Do país Quem deseja investir E obter lucros Em retorno Pode começar definindo Metas E poupando recursos Como avalia o economista Fernando Escofano A primeira meta Que a gente deve pensar É na reserva de emergência Antes da gente pensar Em investir no longo prazo A gente tem que ter ali Aquela poupança guardada Para imprevistos Existem diversas maneiras De a gente poder investir Para poder ter uma reserva De emergência Hoje em dia Com 50 reais A gente pode começar A fazer essa poupança A gente pode iniciar Pela tradicional poupança A gente tem fundos De investimento De alta liquidez No banco Ou então A gente tem O tesouro direto Que é Onde o governo Negocia os seus títulos De dívida E são títulos Que tem alta liquidez Você consegue Vendê-los Ou comprá-los Para ter o dinheiro No dia seguinte Com uma rentabilidade Mais segura Visto que São títulos emitidos Pelo próprio Pelo próprio governo Então o risco De calote Ele é quase zero Já para quem Planeja em investir A longo prazo O economista Orienta a balear O risco E para isso É muito importante Conhecer o seu próprio Perfil de investidor Porque a gente Pode querer buscar Mais rentabilidade Mas a busca De maior rentabilidade Significa que a gente Deva assumir mais riscos E risco Significa que em algum mês Possa até mesmo Ter ali um resultado negativo Quando a gente Pensa em investimentos Para um prazo mais longo A gente tem que pensar No prazo deles Então por exemplo Se eu quiser fazer Uma viagem Daqui a um ano Ou então fazer ali Uma troca De um móvel De um eletrodoméstico Ao invés de eu financiar E eu quiser comprar A vista Juntar o dinheiro Para poder fazer Uma troca programada E assim negociar um desconto Quanto menor o prazo Eu tenho que ter ali Um investimento De menor risco Que aí O mais adequado Para isso São os investimentos Em renda fixa Pós-fixada Existem algumas alternativas Até que são isentas De imposto Como as LCIs E LCAs Que são títulos ali Que são emitidos Por bancos E elas são isentas De imposto E tem garantia De até 250 mil reais Do fundo garantidor De crédito O economista orienta Que quem está planejando Investir no futuro Não deve tentar Superar a meta De juros Estipulada ao ano Mas sim Superar a inflação Pois ela ainda É a principal Força de impacto Na economia brasileira E a gente tem que Procurar pensar Em como a gente Pode ganhar Acima da inflação Visto que a gente Vive num país Em que a inflação Ela é mais alta Então quando a gente Busca ali Superar a inflação Ao longo do tempo A gente tem Algumas alternativas Que são bastante Úteis para isso E aqui a gente A gente abre um leque De possibilidades Que tem que ser pensado Não num único investimento Mas pensando ali Segundo o dito popular Não colocar todos os ovos Na mesma cesta A gente pode falar sim De bolsa aqui no Brasil Visto que ela está Batendo recordes E se for mantido Esse otimismo com o Brasil E também do cenário exterior A bolsa é uma alternativa Para poder ter Como um pedaço pequeno Do patrimônio Para poder ali Tentar ter maiores ganhos Mas ao mesmo tempo Também não deixar De olhar Para os outros tipos De investimento Com a própria renda fixa Muito bem Olha aí Viu? Planejamento Exatamente Para tudo Tudo na vida Bora ali Para o Facebook Aqui Ah está aqui Aqui no Facebook Saber quem está conosco Cultura FM TVCHD A Edna Oliveira Bom dia Israel Bom dia Mari Verdam Bom dia Edna Ó a gente tem que falar O nome da Edna aqui Se a gente fosse sortear 100 mil reais Hoje ela ia estar Concorrendo também Viu? Porque ela está Todos os dias aqui Com a gente Edna um abraço Para você Ó a dona Cléo Bom dia Israel E Mari Dona Cléo Que saudade da senhora Um beijo Muito bom dia Sarou? Está melhor? Já está voltando? Já vai voltar? Saúde Saúde para todos nós Olha só Davi Rodrigues Oliveira Obrigado Davi Bom dia Ivanilso Bom dia Mar Israel 280 emojis Um abraço para você Ivanilso O Ribamar Bom dia amigos Israel e Mari Do bairro Novo Horizonte Ribamar Na capital do Macapá Ontem eu falei aqui Acho que você não estava Acompanhando a gente Mas ontem eu falei aqui Que eu vi Você mandando um alô Né? Sim Naquele jornal da madrugada Lá Daquela outra missão O Ribamar está em todos os cantos Ele participa de tudo Eu vi Acompanha tudo Então um abraço para você Riba E o que mais? A Edna comentando a morte do músico João Carreiro Sim O Alexandre Garcia Do Paranapungá Annalise Barbosa Bom dia Annalise Amém Annalise Amém mesmo Obrigado Amém Para você que ainda não comentou Na nossa rede social Ainda dá tempo Manda um alôzinho lá O que você está aprontando aí Nesta quase tarde Já é tarde né? Será que o pessoal já almoçou? Meio dia e 29 Deve ser tarde já O pessoal já tem almoçado O que você está fazendo Nesta tarde de quinta-feira? Está de férias? Está trabalhando? Está passeando? Aqui em Três Lagoas? Conta para a gente Comenta na nossa live Ou mande uma mensagem No nosso WhatsApp Queria né? Opa Recesso Ah mas aí você queria Um ano inteiro de recesso É isso? Não Mas a semana Nossa Ele me retirou 90 e 10 dias E quer mais recesso Tá Só me arruma Esses 90 e 10 dias Que eu não vi Só não sou Mas eu Não Você sim Eu e todo o pessoal de casa Sentimos a sua falta Em 90 e 10 dias Em 90 e 10 dias Certeza Rápido intervalo Porque no próximo bloco tem A casa é sua Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, num novo endereço, Avenida Clodal do Garcia, 20m a 3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo pessoal, que semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida e não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Prepare-se para a primeira premiação do ano. O MSCAP vai sortear 300 mil reais só no quarto sorteio. 300 mil de uma só vez. No primeiro sorteio, 10 mil no segundo, 10 mil no terceiro, 15 mil. No Supergiro serão 50 ganhadores de mil reais cada. E no quarto sorteio, 300 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 19,99. Ômega 3, 25,99. Talcão Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Agora tá na hora. DBC agora. Tá na hora do A Casa É Sua. DBC agora. Estamos de volta. Hoje, 4 de janeiro de 2024, é celebrado o Dia Internacional da Linguagem e Braille. Isso mesmo. E eu trouxe para você, juntamente com o nosso editor Marcos Felipe, uma matéria sobre curiosidades de onde o Braille veio e até hoje onde ele se encontra. 4 de janeiro é celebrado o Dia Mundial do Braille, uma data assinalada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e proclamada em novembro de 2018 para consciencializar as pessoas da importância. 4 de janeiro é celebrado o Dia Mundial do Braille, uma data assinalada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e proclamada em novembro de 2018 para consciencializar as pessoas da importância da invenção do Código Braille, como meio de comunicação para a plena realização dos direitos humanos das pessoas cegas ou com baixa visão. Esta data coincide com a data de nascimento de Luiz Braille em 1809, o inventor desse sistema de leitura e de escrita. Luiz Braille cegou aos 3 anos de idade após ter se ferido num olho. A inflamação transformou-se em infecção, propagando-se para o outro olho e levando-o à cegueira total. Aos 10 anos, os pais de Luiz Braille escrevem-no com sucesso no Instituto Real para Jovens Cegos em Paris. Nesta escola, Braille mostrou entusiasmo pelas ciências e as humanidades, desenvolvendo seus estudos. Após várias tentativas, Luiz Braille desenvolveu um sistema de escrita, hoje Universalmente Aceite, que consiste num código de 63 caracteres. Cada caractere é composto por 1 a 6 pontos em relevo, disposto numa matriz de 6 posições. Estes caracteres são gravados em relevo e dispostos em linha sobre papel para serem lidos, passando levemente as pontas dos dedos, da esquerda para a direita, sobre as linhas de pontos. O código Braille é um aperfeiçoamento do conceito inventado uns anos antes por Charles Barbier para permitir aos soldados franceses comunicarem em situação de ausência de luz. Este sistema nunca foi efetivamente usado pelo exército francês. Contudo, Luiz Braille apropriou-se dele, simplificando-o e tornando-o naquilo que hoje reconhecemos como código Braille. O mesmo mostrou ser mais eficaz em dar às pessoas invisuais acesso à palavra escrita do que o sistema de letras romanas em relevo ou em uso na altura em que Luiz Braille era estudante. Apesar dos esforços de Luiz Braille, o seu código levou tempo para se tornar via padrão da alfabetização de pessoas cegas. Com dedicação e persistência, Braille trouxe o seu sistema de leitura e escrita para as escolas. No entanto, apesar do mesmo ter sido imediatamente posto pela prática por si e pelos seus colegas e alunos na escola, onde estudou e lecionou, Braille enfrentou uma grande burocracia e resistência política para uma aceitação mais ampla do código. E só foi oficialmente adotado na França em 1854, dois anos após a sua morte, 31 anos após a sua invenção. Os anglo-saxônicos só adotaram o sistema Braille a partir de 1932, quando especialistas em visuais do Reino Unido e Estados Unidos se reuniram em Londres e acordaram na estabilização de um sistema conhecido como Braille Inglês Standard, grau 2. O sistema grau 2 é um sistema avançado e mais utilizado por pessoas cegas e experientes e o sistema de grau 1 utiliza as mesmas letras, pontuação e números, mas acrescenta uma série de sinais especiais para representar palavras ou grupos de letras comuns, como o tipo de abreviatura. Em 1957, especialistas anglo-americanos reuniram-se novamente em Londres para melhorar ainda mais o sistema. O código Braille é provavelmente um dos maiores contributos na história ocidental para a educação e emancipação das pessoas cegas ou com baixa visão. É, gente, olha, se tem a casa sua, tem também verdeflora, floricultura e paisagismo, viu? Tá começando o ano, como é que tá aí o jardim da sua casa, o jardim da sua empresa? Na floricultura, né, verdeflora, né, você pode encontrar diversas plantas, árvores, gramas, arranjos especiais, buquês, além de projetos de paisagismo, execução de jardim, irrigação, manutenção, limpeza e adubação. Verdeflora, floricultura e paisagismo. Avenida Clodoaldo Garcia, 2063, com o telefone 3524-9767. Israel Espíndola. E a Secretaria Municipal do Meio Ambiente lançará nesta sexta-feira o projeto Mil Árvores, que serão plantadas em Três Lagoas neste ano. Confira. O projeto consiste em deixar Três Lagoas mais arborizada. O lançamento será às 7h30 na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, na circular da Lagoa Maior, ao lado da sede da Polícia Rodoviária Federal. A arborização urbana proporciona inúmeros benefícios relacionados à estabilidade climática, ao conforto ambiental, na melhoria da qualidade do ar, bem como na saúde física e mental da população, além de influenciar na redução da poluição sonora e visual, bem como auxilia na conservação do ambiente ecologicamente equilibrado. E, diante de tantos benefícios que a árvore proporciona, a Secretaria do Meio Ambiente está com um projeto para deixar Três Lagoas mais arborizada, como destaca o secretário da pasta, Mauro de Grande Júnior. Porque uma cidade bem arborizada é a cidade mais fresca. É isso que a gente está procurando fazer. Vamos dar o pontapé inicial de um projeto e um plantio de mil árvores na Lagoa Maior. Então, a gente vai procurando nos bairros também. Já tem os bairros locados que a gente vai trabalhar para ir plantando também nos bairros novos, que tem menos árvores. Então, a gente tem que arborizar a nossa cidade para ficar mais fresca um pouquinho. Em virtude dos vendavais registrados entre as lagoas nos últimos anos, muitas árvores foram derrubadas da circular da Lagoa Maior. É por esse motivo que a Secretaria do Meio Ambiente pretende aumentar a arborização neste espaço. E, segundo o secretário do Meio Ambiente, essas árvores não vão atrapalhar o visual da Lagoa Maior. A gente vai tentar arborizar naquele espaço mais vazio e conduzir ela com a copa alta. Porque quem vai estar passando de carro em volta da lagoa não vai tampar a visão de ver quem vai estar fazendo a caminhada. Então, lógico, ela vai estar pequena, maior que crescer, já crescer com as copas altas, a gente mantém. Então, vai estar bem arborizado. Vai ser um bosque bem arborizado e dá para o pessoal caminhar para estar debaixo dela. Vanessa Fidelix concorda com o plantio de mais árvores na Lagoa Maior. Acho bem interessante, né? Acho que para as pessoas sentar, passear, bem interessante. Fica mais agradável? Sim, bem mais agradável. Esse sol ainda, né? Muito. Alessandro Santos da Silva entende que o plantio de árvores na Lagoa Maior vai deixar o local bem melhor. Ah, vai ficar muito bom, né? Para a pessoa aproveitar mais a lagoa, né? Durante esse sol para poder sentar, né? Debaixo da sombra, né? Muito interessante também. Fica mais fresco. Sim, sim. Olha aí, muito bacana. Rápido intervalo. Voltamos já. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Prepare-se para a primeira premiação do ano. O MSCAP vai sortear 300 mil reais só no quarto sorteio. Ah, 300 mil de uma só vez. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No super giro, serão 50 ganhadores de mil reais cada. E no quarto sorteio, 300 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora, www.petdoginbox.com.br. Dog in Box, seu supermercado animal. Passos calçados em Três Lagoas. Aqui tem tudo, 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 só falta você. Variedade, preço bom e prazo, meu amigo. É o melhor prazo da cidade. É o melhor prazo do Brasil para você presentear nesse final de ano. É ou não é, Lucas? É isso mesmo, galera. Aqui na Passos você encontra presente para toda a família. Vem presentear o papai, vem presentear a mamãe. Tem produto para todo mundo. Vem para Passos. João Carrato 160. Passos calçados. Passos a passo com você. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. O TVC Shopping está aqui na Pé Legal. Na Pé Legal você encontra tudo de especial. Bora conhecer! Calçados para toda a família. Do bebê ao vovô. A vovó se encontra aqui na Pé Legal Calçados. Se encontra uma variedade incrível. Tem até calçado para o cowboy aqui. Renata, calçados para toda a família. Atendimento bom e preço especial, é isso? Exatamente. As melhores formas de pagamento você encontra aqui na Pé Legal. Dividimos até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Ou em 5 no crediário da loja. O endereço da Pé Legal. Rua João Carrato 165 aqui no centro de Trasagosto. Bora para a Pé Legal! Atenção mulher! Se você procura um local que você entra linda e sai maravilhosa, morena mulher, é o lugar certo. Aqui você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamentos, design de sobrancelha, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher fica aqui no Shopping Três Lagoas e você pode agendar o seu horário através do WhatsApp 30473700. Ou também pelo aplicativo Morena Mulher. Sabe o que você merece hoje? Um croissant aqui do Croa Sonho. Hoje o TVC Shop está por aqui. As melhores opções em croissant gourmet, doces e salgados. Do tamanho P ao G. Croissant assim você nunca viu igual. Tem croissant com recheios clássicos, especiais e premium. E aí, você vai ficar só olhando? A Croa Sonho fica aqui no Shopping Três Lagoas. Eu agora vou saborear as minhas escolhas. Estamos de volta para o Case Have Spindler. Dizer muito obrigado pela companhia nesta quinta-feira. Uma ótima tarde para você que está conosco aqui ao vivo. Uma ótima noite para você que está conosco na reprise. Beijo, até amanhã. Tchau. Tchau. Apoio Loja G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sesc, educação que conduz para o futuro. Claro, no Shopping Três Lagoas. Tchau. Tchau.